Nossa, tá lavando a louça? Se cada um ajudar um pouquinho, né? Hum, tô gostando de ver, hein? Se cada um ajudar um pouquinho aqui, em casa... Ah, não dá demais. Depois que a gente casou, muita coisa mudou. Você compra e eu lavo a louça. Eu compro o quê? A janta. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Nossos pratos novos, né? Algumas coisas mudam, né, Marcos? Mudam, né? Entendeu? Então, é bem interessante. Isso, lava direitinho, tá bom? Não esquece de jogar o... A sujeita que para no ralinho. Você sabe qual é o problema desses pratos aqui? É porque é o seguinte. O branco, você passa aqui assim, ó. Você vê que tá limpo. Você vê que tá limpo. Esse aqui, falta tirar. Então, tem que lavar bem, né? Incha a água. Olha. Não vai caber aqui, né? Deixa eu pegar o guardanapo. Você coloca aqui. Não, amor. Tem que ir por cima do guardanapo. Deixa eu te falar uma coisa. Levanta o guardanapo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu gosto muito mais disso aqui do que disso aqui que você comprou. Do que que você gosta? Desse negócio aqui, ó. Deixa assim, ó. Esse negócio aí não cabe na gaveta. Mas pode deixar ali, ué. É que não cabe tudo ali, né? Hã? Não cabe tudo ali. Entendeu? Mas ali é mais bonito. Ó, eu tô indo lá deitar, então. Espero que você também faça uma massagem nos pés. Tá empolgado, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.